Eu me pedi que eles sobem em outra casa. Eu sei que casa que eles estão. Eles estão naquela casa que eu protegi. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é VictorieMini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu tô a fim de fazer aqui um especial de Natal com vocês. Eu separei aqui um jogo de Sega Genesis, um jogão retrô. Esse mesmo jogo ele tem também pra várias outras plataformas, mas essa versão dessa plataforma, ele segue a história do filme. Talvez vocês já saibam que jogo que é. Revelando o que agora, a gente vai jogar Esqueceram de Mim Retro Gaming. Eu assisto todos os natais. Tá sempre passando Esqueceram de Mim. E é um filme, quem é da minha geração sabe que esse filme representa o Natal mais do que o próprio Papai Noel. Mais do que qualquer coisa. Vamos lá, eu vou jogar ele aqui no meu Abernick RG351V. Ele tá com a última versão do 351, ela é aqui instalada, que é atualmente a Pineapple Forest. Eu vou fazer bastante vídeo sobre ele ainda, eu tenho uma coleção bem completinha de jogos aqui dentro. Em Sega Genesis, eu vou apertar A. Aqui dentro, pra navegar até Home Alone, que é o nome do jogo, eu vou apertar Select. Eu venho aqui, vou navegar até o H, vou apertar A. E agora eu já vim aqui pra letra H. Eu tô em Haunting, Hell, turutu, turutu, Home Alone. É esse jogo. Vamos começar. Pra ser bem sincero, eu tenho altas esperanças que esse jogo aqui vai ser top demais. Sem querer colocar grandes expectativas aqui. Mas eu acho que ele vai ser muito top. Pelo que eu ouvi dizer, esse jogo tem dois modos. O fácil, o difícil. E no fácil, no beginner, você tem que ganhar dele por 20 minutos. Eu não sei se eu vou jogar ele por 20 minutos aqui com vocês. Mas até a gente entender a dinâmica, eu jogo aqui um pouquinho. Já começou com um cenário pixel art lindo. Eu tô num carrinho, tipo daqueles de deslizar na neve. Assim acelera, tá? Tem algo que eu consigo fazer. Tá, pra que que eu preciso? Eu tenho que impedir que a galera invada as casas, se eu não me engano. Ah, entendi. Eu quebrando as paradas lá fora, eu pego itens pra poder montar armadilhas dentro da casa. Então os ladrões, eles entrariam pela cozinha. Eu vou colocar uma armadilha, vou colocar um gelo na cozinha. Vou colocar um piche no segundo andar. O que mais que eu tenho? Brinquedos. Coloquei brinquedos ali. O piche vem aonde? Tem lugar certo pra eles virem? Aí, ó, o piche vai ali. Aqui, minhas próprias armadilhas que eu coloquei. Ah, eu caí na minha própria armadilha, diacho. O que eu tenho que fazer aqui dentro dessa casa agora? Ah, tem um fantasma aqui? A casa me parece bem protegida. Tá, a casa tá bem protegida. Vamos continuar, então, destruindo umas paradas. Vamos impedir que eles roubem outra casa. Eu sei que casa que eles estão. Eles estão naquela casa que eu protegi. Não, acabaram de roubar a casa que eu falei que eles estavam. Eu tô vendo eles. Eu tô vendo eles. Eu não tinha visto eles antes. Encaça os malandros. O que vocês estão planejando roubar agora? Nesse, pelo menos, as armadilhas vão segurar eles. Vamos ver se as armadilhas vão funcionar. Já caíram nessa armadilha também. Eles escorregaram ali também, mas passaram bem. Caíram de novo na outra armadilha. Ah, me pegaram. Ah, o cara foi pego, pelo menos. Da hora essa animação. Não! Ele tá roubando as coisas. Ah! Calma! Ah! Não consigo mais jogar esse jogo. Cancelei o Natal. Natal tá cancelado. Gostaria que o jogo fosse melhor. Gostaria. Mas é porque eu ainda não aprendi a jogá-lo. Tenho certeza que tem alguma estratégia. Desculpa ter destruído o Natal de todos vocês. Eu sei que vocês estavam aqui assistindo, querendo um super jogo. É um minigame da hora. Se vocês compreenderem como ele funciona, me conta aí embaixo. Mas além dele, eu tenho uma outra recomendação. Se você tem o X18S ou algum console que roda Playstation 2, você deveria tentar também. Nightmare Before Christmas. Acho que em português é o Fantástico Mundo de Jack. Mas esse é um filme que tem muito tema de Halloween e Natal ao mesmo tempo. É muito bonito. Mas esse é pra Playstation 2. Poucos consoles conseguem rodar esse. Esse que eu mostrei pra vocês, ele é de Sega Genesis. Então ele roda até em calculadora. Pode confiar. Galera, preciso ser sincero com vocês. Esse jogo aqui, na verdade, ele é só uma desculpa pra eu poder passar aqui e dar Feliz Natal pra todos vocês. Eu precisava de algum vídeo especial de Natal. Queria fazer aqui um gameplay com algum jogo de Natal. Não foi o melhor dos jogos. Mas é um joguinho divertidinho. Retrozinho. Eu que não aprendi a jogar ele ainda. Mas a mensagem desse vídeo, o que eu realmente queria falar, é... Obrigado. Eu espero que todos vocês estejam tendo Natal muito, muito bom. Aproveitem. Falem com os familiares. Comam algo legal hoje. Como tem uma janta boa ou um almoço bom. Não sei quando que você tá vendo esse vídeo. Mas se alimenta bem nessa época de festa. Ano que vem, 2020, tem tanta coisa pra gente fazer junto aqui sobre retro gaming. Eu tô com tantas ideias pra gente poder reproduzir aqui. Eu tô muito animado com o futuro. Espero que vocês estejam também. O crescimento do canal esse ano foi gigantesco. É algo assim que cresceu mais de 10 vezes de um ano pra cá até agora. E a gente só tem a crescer. Muito, muito obrigado a todo mundo que participa. Que comenta, compartilha. Tá inscrito. Clica no sininho. E principalmente a todos os membros que me ajudam financeiramente a fazer vídeo aqui todo dia. O sonho tá se tornando realidade graças a vocês. E espero que os sonhos de vocês também se realizem. Muito, muito obrigado a todo mundo por passar esse ano aqui comigo. Vocês são demais. Espero que vocês e a família de vocês estejam todos bem. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no estante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho